A polícia do Rio de Janeiro prendeu o rapper Orochi em uma operação para localizar armas. O artista estava em um barco no mar quando foi preso em Búzios, na região dos lagos. Nessa imagem, dá pra ver a joia usada pelo rapper. Tem cordão com a frase, vida clara. Na casa onde Orochi estava hospedado, foram encontradas duas armas. Equipes foram até a casa onde apreendiam uma espingarda calibre 12, camuflada e munição. Em depoimento, eles alegaram que estavam armados porque escoltaram uma joia de ouro avaliada em 500 mil reais. Não há glória, nem vitória. Sem sofrimento, sem sofrimento, eu me vejo nesses olhos. Sem sentimento, sem sentimento, só mais uma noite. Só mais uma dose, só mais uma fora. Antes de eu ir embora, a caminhada logo. Marta aí na pista, desde muito tempo. Sou belo da lua. Lembrando de vários irmãos que se foram. Mas essa vida é um sopro. O que eu me interesse é letal como fogo, separa os homens do garoto. Quer que eu te faça sorrir, contando mentir. O que eu te faça chorar, dizer na verdade. É capaz de tudo pelo bem da minha família. Graças a Deus, todo dia é a melhor fase. Vem na cor das notas. Vem na cor das notas. Não há glória, nem vitória. Sem sofrimento, sem sofrimento, eu me vejo nesses olhos. Sem sentimento, sem sentimento, não há glória, nem vitória. Sem sofrimento, sem sofrimento, eu me vejo nesses olhos. Sem sentimento, sem sentimento, ao meu redor. Eles ainda esperam minha falha. Vão viver. Pra ver a minha firma milionária. Vem na cor das notas. Vem na cor das notas. Meus inimigos querem ver meu fim. Vai ser muito mais fácil eles caírem. Nunca vou me esquecer da onde eu vim. Onde o menor não pode desistir. Do mais eu trago pra me distrair. De tudo que tenta me destruir. Sempre sumar, nunca subtrair. Na vida nós é um eterno aprendiz. Não há glória, nem vitória. Sem sofrimento, sem sofrimento, eu me vejo nesses olhos. Sem sentimento, sem sentimento, não há glória, nem vitória. Sem sofrimento, sem sofrimento, eu me vejo nesses olhos. Sem sentimento, sem sentimento. As festas de drogas. Todo momento, não quero cometer Os mesmos erros, nem te perder Para virar jogada na minha cama Quero meu bolso e minha mesa farta Vem pra minha tropa, nunca falte nada Uma barbite, o que ela quer, vida cara Tudo de novo, ela quer sentar no meu par Pinchela de gostoso Doutrina, vem, nessa vida nó tá de passagem Marulando quando posso fazer o que? Escolher consequência, fé em Deus Aprendendo o quadro da verdadeira Putaria, loucura, o crime, o vazio, isso tem de ser Todo poder do mundo não pode mudar o seu destino Deixa eu ouvir ela dizer que eu vou morrer sendo a porra dos meus Causada na pista, nó desenrola sempre Tudo assim, tell me, mas a cara por lição de gris Agora o padrão é alto, ni, ainda não alonga nem se pê Ela quer foder na suíte, joga o rabo no vestido que Mas elas tá vivendo em self Fale a virar jogada na minha cama Quero meu bolso e minha mesa farta Com a minha tropa, nunca falte nada Opa, bitch, o que ela quer é vida, cara Tudo de novo Ela quer sentar no meu par E chama de gostoso A guia não tem contrato com serpente Por isso não me envolvo com piranha Sou na cama pra me dar Ela tá louca pra ter uma vida, cara Uma vida insana Não me chama se não for Pra te dar prazer Te enlouquecer Te fuder Se for boa, malate Eu dou Pra te dar prazer Te enlouquecer Te fuder Se for boa, grife, eu te dou Curte pra te eu dou E se eu dou O teu coração não doou É a paixão da mano quem falou Vida cara e eu dou Eu dou Quer seguir dores eu dou Eu dou O teu coração não doou Não doou Avisa lá que o trem não parou E ela quer vida cara Imaginando essa blogueira pelada Pede com força Se for boa, malar os invejosos Essa guerra acaba aqui Se for ciclope com o olho vermelho Xiró no estúdio a perturbar os que Ela vem de fora pra subir o humor Joga a manuscrito e não sai mais da vila Enquanto sobe pra dar o vacilo Já fica de exemplo e rala da fia Que a fita de novo Se perdeu com a tropa do maluco Não serve na jogada na minha cama Quero meu bolso e minha mesa fata Com a minha tropa nunca falte nada Com a pabit o que ela quer vida cara Tudo de novo É rock sentado no meu par É rock sentado no meu par É rock sentado no meu par Sei que o tempo é professor Se eu errei foi por amor Alguém que se entregou Se despedaçou Mas se consertou Sei que o tempo é professor Se eu errei foi por amor Alguém que se entregou Se despedaçou Mas se consertou Nós é putão e tem o coração partido Eu tão pequeno Já brinquei de troca tiro Na feição quase perdi foi o juízo Essa lágrima que cai me deixando frio Essa dor que consome até o aperta forte Esse balão tá queimando Esse balão tá queimando igual chinóis O tempo é veloz mas eu passei de pós O tempo é professor mas quem ganha é nós Que o tempo é professor Que o tempo é professor Se eu errei foi por amor Alguém que se entregou Se despedaçou Se despedaçou Mas se consertou Se conserta um coração bandido Que se perdeu por falta de juízo Mesmo perdido Tentou se encontrar Viu que o topo quer o seu lugar Oh oh E a rua nós veio dar lama Mas nós é o diamante das esquinas Do RJ todo dia bala Comer o menor de 12 anos aprende Ser sujeito homem Odiado pelo mundo quer ser Um ódio no olhar e um coração vazio Um ambiente adaptado e uma mãe sozinha Vários já tentaram te derrubar Mas Deus tinha um plano montado pra sua vida Também errou pro amor ao próximo Ele viu os cria morrendo com o próprio olhos Todas as cicatrizes elas criaram um monstro Mas ele fez o mundo girar com a força que vem do ódio Agora no bolso tem uma cefa Ele matou um leão por dia Levando por onde ninguém andava Quando eu vi o orante ninguém vi Tem a visão e vi além do que os olhos enxergam Essa luz não pode ser a mesma que te cega Quantas vezes eu errei mas pensando nela O inimigo na minha frente não fugir da guerra Sei que o tempo é professor Se eu errei foi por amor Alguém que se entregou Se despedaçou Nós se consertou E consertou um coração bandido Que se perdeu por falta de juiz Mesmo perdido Mesmo perdido tentou se encontrar Viu que o topo quer o seu lugar Se eu errei foi por amor Sei que o tempo é professor Se eu errei foi por amor Alguém que se entregou Se despedaçou Mas se consertou Nesse mundo que vivemos O que nos mata é hipocrisia E o que que a vida é cara pra eles Eles falam a mão de nós Eles querem pisar em nós Mas o sonho deles é ser igual a nós Nossa vida é cara porra E ae gelorão Nós tá daqui tranquilão Sempre com a melhor visão Passando de nós é melhor Ela me diz que hoje tá com tesão Parte dela quer se envolver E nós é o macete do jogo Hoje nós marola na pin Bebendo whisky com gelo de coco Nós nem melhor nem pior Sabe que nós é o teu Dizem que quem que tá perto Vão tava lá quando nós chorou Escuta o barulho do Uh, 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 uh AR nervoso Doutor Big Brother no cor Quem não gosta dessa vida cara Uh, uh, yeah Final de semana Vida de bacana Quem não gosta não Uh, uh, yeah Meu balão inflama Bebendo bucanda Quem não gosta... Desce do palco não mexe com a firma Tô blindado, rajado, abençoado por Deus Toda inveja vai ser dissolvida O trem tá na pista, marola no morro Cabelo e na régua, disfarce no couro Eu tenho conceito e disposição Os cria na pista chamão de paizão Fala de mim, não tem dó nem perdão No início de tudo cê não tava não Uh, uh, yeah Raiz, porra Final de semana, vida de bacana Quem não gosta não? Uh, uh, yeah Meu balão inflama, bebendo mucana Quem não gosta? Uh, uh, yeah Final de semana, vida de bacana Quem não gosta? Uh, uh, yeah Meu balão inflama, bebendo mucana Quem não gosta? Smith O cara está perto do Proibidão, tá aí, tá ligado? Raiz, porra E aí, quem não for nós é contra nós É a Main Street, porra, vai tomar no cu, rapá CRIMINAL, 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 CRIMINAL Quando eu nasci desse jeito, a rua me enfermei a vida sem medo CRIMINAL, 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 CRIMINAL Ela diz qual foi esse preto, ele diz meu ouro parece suspeito Donde vem a Arnold, onde vem a John Madrugada, o trem bala na estrada CRIMINAL, CRIMINAL, CRIMINAL Parece o carro, bicho, não vê nada, ele é em dois vidros Desacato é um negro rico, com porradão de ouro de um quilo CRIMINAL, CRIMINAL, CRIMINAL Advogado com cachê de artista, piranha querendo ganhar, bicho Para o contato dentro e fora do crime Mas na atividade com quem cê procê Por isso eu mantenho o quadrado, por isso eu mantenho a visão Por isso eu tenho atirador, por isso eles fazem plantão Por isso que nós incomoda, por isso nós é imortal Por isso minha vida é mais cara, por isso eles falam que eu sou criminal Por isso eu tenho tempo pra dormir, uma gostosa mamando tentando expulsar o meu ódio Essas ruas dependem de mim, a raiva atrapalha, preciso ser lógico Quem é de fora não entende e acha que falamos por código Eu não aceito perdão, prefiro pagar seu velório Toda semana alguém é expulso por não entender esse jogo Toda semana um polícia gritando, perguntando se eu me envolvo Meu dinheiro é igual prístico, multiplico e divido pro povo Bandidismo por necessidade, a cidade precisa eu resolvo Três pretos milionários, donos do próprio negócio Isso é raro, igual vai presente Eu sou feito de algo diferente Minha presença é quase a bandeira Tô no topo, o nego te esperando Eu sei que cê chega, eu sei que cê chega Seis anos de pretos no topo E ainda tem branco falando besteira Criminal, 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 criminal Quando eu nasci desse jeito, a um homem que ferve a vida sem medo Criminal, 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 criminal Ela diz qual foi esse preto, ele diz meu ouro parece ser feito Essa eu compus numa Lamborghini, cortando avenidas de Miami Mas já escrevi cortando maconha, pro boy que sempre vai pra Miami Fiz minha carreira cortando a outra, de quem passa férias em Miami E corta pela metade a vida, de quem nem sabe onde é Miami Imortal, imortal, não que eu não vá ter um funeral Mas minhas ideias vão me manter viva, ainda que me atinjam com parafal Tipo eu vi um mano livre dentro da cela, e um mano preso no carnaval Era o meu até na quarta, de cinza de manhã, ressaca a moral Nós nunca tá em cima do muro, porque é lá de cima do muro Daqui eu tenho mais visão de mundo, sempre do lado certo eu não corro Achei que era o valor do meu carro, só que hoje eu entendo seu choro O que nós conquistou é mais caro, tanta gente cantando em couro Tamo pronto pra tomar de volta, põe pra dentro da blusa seu ouro Esse brilho aí no seu anel, é o brilho do suor do meu povo Pelo seu filho eu digo de nada, vai ser o menor a menos escroto Porque cresceu ouvindo meus papos, e não tu fala nem da pipô Ela diz que meu cheiro exílio, tu não entende porque ela te evita É porque tu só pensa em contrato, quando algo tá errado tu grita Eu mesmo que no pouco sou grato, o medo já foi falta com medo Hoje tem restaurante, querendo dar meu nome pro prato, é coisa da vida Criminal, 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 criminal Quando eu nasci desse jeito, a homem ferver a vida sem medo Criminal, 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 criminal Ela diz qual for esse preto, ele diz meu ouro parece suspeito Criminal, 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 criminal Quando eu nasci desse jeito, a homem ferver a vida sem medo Criminal, 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 criminal Ela diz qual for esse preto, ele diz meu ouro parece suspeito Não ligo porque suas amigades, não ligo porque eles disseram de mim Tô tentando manter a calma, mantendo as duas na cama Fudendo comigo a noite toda, entra na x6 e tira a roupa Nó querendo que o mundo se foda, gato eu não quero status, eu só quero grana As notas e tudo que elas podem me proporcionar Mas essa vida cara, ela me chama, me engana E aos poucos, ela tenta sugar minha alma, igual essa piranha Conforto, privacidade, velocidade Ela quer feder dentro das minhas x6, diz que o carro parece um hotel sequestrito É, meu irmão, marola, embuste O seu irmão não entende como nóis fez E um dia o que eles não fizeram é um mês Por hoje, eles vão falar o que eles quiser Nós vai vivendo como nós quer Sempre rodeado de mulher, sem medo de ser o que nós é Mente da droga, suas amigas falam mal Quando me vê, quer sentar no meu palco É, esse lado é realidade Você tá com a hora com os mais brabo da cidade As fofocas são selo de qualidade Produto mais caro, que nunca sai da vanidade É fácil tu olhar pro brilho Difícil pegar visão Ritmo da tropa não é ostentação Quanto mais guerra passamos, mais grosso é o cordão Falam que prisão é ambição e grana Liberdade tem o preço Perguntar pra Riga e pra fiança Enquanto essas bunda balança Essas mina me rodeando Parecendo até minhas seguranças Vai falar que eu mudei Sim, essa casa é maior que a de antes Sim, esse carro é melhor que o de antes Sim, tem mais prêmio na estante Platina virou diamante Não ligo porque suas amigadistas Não ligo porque eles disseram de mim Tô tentando manter a calma Manter nas duas na cama Cuidando comigo a noite toda Entra nas x6 e tira a roupa Nó querendo que o mundo se foda Gato, eu não quero status Eu só quero grana As notas e tudo Que elas podem me proporcionar Mas essa vida, cara Ela me chama a enganar E aos poucos Ela tenta sugar minha alma Igual essa piranha A falta de modéstia me tornou mais transparente Pior que o traiçoeiro, só que ele que é indiferente Vai dar certo, nós botou o eterno na frente Cuido de vida, estou meu, uma postura diferente É uma fila do rap, eu tô ganhando muito X6 Não ligo porque suas amigadistas Não ligo porque eles disseram de mim Tô tentando manter a calma Até nas duas na cama Cuidando comigo a noite toda Tentando as x6 e tira a roupa Nó querendo que o mundo se foda Gato, eu não quero status Eu só quero grana As notas e tudo Que elas podem me proporcionar Mas essa vida, cara Ela me chama a enganar E aos poucos Ela tenta sugar minha alma Igual essa piranha Eu lembro de não ter nada no bolso Não quero ser mais um que vai morrer tão novo Eu lembro de não ter nada no bolso Hoje o nego do trap tem o salário do melhor jogador Não quero ser mais um que vai morrer tão novo Não ando sozinho, eu levo minha 9 sempre pra onde eu vou Tem que ser forte já pra poder vestir a camisa Eu levo o Brasil comigo, tipo pele é exíquo Sabe, já disse, a vida é igual campo minado Deus é o juiz que apita em todas as partidas Sua mente é o caminho a se seguir Esse labirinto que é a vida Se a dor que mora com a saudade Jogadores da melhor fase Abençoado Abençoado, medimlimado Jogando o cara Apenas os meus iguais E o gente na conta Marreto igual Romário Só entra em campo pra mudar o resultado Eu e o Vinicius Eu e o Vinicius Júlio na Europa com as verificadas Nós é a estrela do bar Abençoado Abençoado, medimlimado Abençoado, medimlimado Abençoado, medimlimado Hoje é a vida Sem a dor que mora com a saudade Jogadores da melhor fase Hoje é o nigo do trap Ter o salário do melhor jogador Jogador Não quero ser mais um que vai morrer tão novo Não ando sozinho, eu levo minha nova e sempre pra onde eu vou Lembro de não ter nada no bolso Hoje o nego do trap tem o salário do melhor jogador Não quero ser mais um que vai morrer tão novo Não ando sozinho, eu levo minha nova e sempre pra onde eu vou Esse é o caminho a se seguir Esse labirinto que é a vida Ser a dor que mora com a saudade Jogadores da melhor fase Jogador, jogador Jogador, jogador 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 Pela madruga a tropa segue freia A atividade faz a ronda, ronda O medo segue o que me guia Pra longe dessa neurose Pela madruga a tropa segue freia A atividade faz a ronda, ronda O medo segue o que me guia Pra longe dessa neurose Urose Não é porque eu uso BL que eu falo merda na net Minha vivência não cabe 2 horas de podcast Sem terminar a escola, sem ter formado na boca A profecia se cumpre, mais um milhão entra Na conta Num pulso rolex de MT No outro rolex presidente No tom de superioridade vai falar sozinho Parece que não viu que nós já tamo no outro nível Deixo eles se matando pra ver quem é o mais ouvido Entrou meio milhão na conta eu só tava dormindo Tipo o Gabigol no ataque do jogo mais decisivo Tipo a volta de Kreator não vai matar o Monte Olímpico Tra-tra-tra-tra-trabalho lindo Ela me pede na cama pra fazer o trabalho lindo Pode jogar o sutiã na cara do mar proibido Na vivencial de trap Amor eu só canto o que eu vivo É melhor ser julgado por ser de verdade meu mano Do que perder a porra da mentira e sair aplaudido Urose Pela madruga a tropa segue feia Atividade faz a ronda Ronda O medo segue o clima e guia Pra longe dessa neurose Pela madruga a tropa segue feia Atividade faz a ronda O medo segue o clima e guia Pra longe dessa neurose Armas e droga mulheres pelada Bebe ao chegando com a mala de carga Bandido chique Nike bala clava Putaria e clima As puta na ameaçada Armamento osso, roupa na glotada Pois cria na visão te acerta atrás da barricada Se é dia de baile eu mando vim roupa importada Entra no carro bicho, pavela tá lotada Qualquer show da minha street mas nem bico pro ar Não preciso desse playboy que sobe pra cumprir A capa do jornal sempre diz que o preto financia Pela madruga a tropa segue feia Atividade faz a ronda O medo segue o clima e guia Pra longe dessa neurose Pela madruga a tropa segue feia Atividade faz a ronda O medo segue o clima e guia Pra longe dessa neurose Pela nadou Pela nadrou Pela nadrou Pela nazar Pela nadrou Sou um bicho do Juan Que esperamos em seu pão Essa vida é cara, droga e festa Flyboy me detesta, puta ama, puta fala Sua tropa não presta, nada me ilude Ela quer sexo, eu não me apego Mas foda-la sempre Que hoje tem festa na trap E ela me disse que quer Eu levo essa droga na bag E o isqueiro pra acender Mas vai me deixar mais leve Ela me deixa mais leve Tudo que você quiser Eu posso te proporcionar Essa vida é cara, droga e festa Flyboy me detesta, puta ama, puta fala Sua tropa não presta, nada me ilude Ela quer sexo, eu não me apego Mas foda-la sempre Sempre se a pato, sempre no alto, sempre na onda Ela me chupando com esse olho azul Gostosa de olhar igual já de picô Mais de cem gramas dentro da bag Ela quer fumar do racha mar puro Quer foder no quarto escuro Quer foder com o negro de luxo Ligo pro defideliz Chama todas as mulheres Manda bruta na trap Hoje é noite de sexo Manda lá vi 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 Geme pra ouvir vi 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 De roda pela madrugada O jet ando com o vararga Dornar um silu de cabida cá Pega a boate e levo pra casa Geme pra ouvir vi 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 senta pros criados da minha street de roda da bi Droga cara, puta e festa Gosto daquilo que não presta a vida Entrei pra minha street e falo Agora sou irmã de cheireca a vida Faço meu próprio dinheiro Pouco me fudendo por que cê não gosta Eu preocupado em quando vou poder pegar Rebeca aquela gostosa Feita da pele marrom Deixa eu dar tapa nessa sua bunda Pode ouvir no meu som Mas mano, eu amo essa filha da puta Dentro da melhor sandwich Você me dizendo qual é seu petixe Quer que eu coma sua melhor amiga, mas na sua frente enquanto cê assiste Quer ser só minha é o seguinte, nem vai precisar falar que me ama Vou te tratar como mulher na rua, só vai ser puta lá na minha cama Chame pro hippie, vai sentar pros criados da minha street Essa vida é cara, droga e festa, o Playboy me detesta Puta ama, puta fala, só teu pai não presta Nada me ilude, não quer sexo Eu não me apego, mas foda ela sempre Essa vida é cara, droga e festa, o Playboy me detesta Puta ama, puta fala, só teu pai não presta Nada me ilude, não quer sexo Eu não me apego, mas foda ela sempre Tudo que você quiser, eu posso te proporcionar Se a gente não pensasse em ver só o lado bom As coisas evitaríamos cicatrizes Se a nossa história for escrita pela minha mão Se preparei pra ter vários finais felizes Já que eu não vou viver eternamente Baby, só me deixe um motivo pra não te esquecer pra sempre Entorpecentes hoje me deixam sofres Estranho numa mente louca por esse mundo de ódio Por hoje mais uma dose, ela foi de minha mente Um tempo atrás, não existe hoje O tempo vazio, mas é tudo e não mais É a bola, mas ninguém vive pra ser Seus olhos brilham como a lua, uma mulher de fase Na madrugada ela brilha de longe e se destaca Meu dia fica mais vazio quando você passa Quando eu tô por cima dela eu me sinto um astronauta Mais uma noite é tudo pra gente Um tempo atrás é tudo pra sempre Cicatrizes Elas sumem com o tempo, esqueço e vou Fazer virar meu som pra viver no meu som No avião, meu dor, céu azul, novos braços Me deu na cor, uma mação no gaúl Se pular, eu quero só novas horas Se a gente não pensasse em ver só o lado bom As coisas evitaríamos cicatrizes Se a nossa história for escrita pela minha mão Se preparei pra ter vários finais cheirinhos É que eu não vou viver até na média Baby, só me deixe um motivo pra não te esquecer Pra sempre, tô apresente Hoje me deixam sobe Estranho no meu mente louca por esse mundo de ódio Cicatrizes, 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 cicatrizes Cicatrizes Se inscreva no canal Se inscreva no canal